A palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se coloca de pé, você que está aqui na igreja, em nome de Jesus. Tudo bem? Que gracinha. Vamos orar, engrandecer a Deus. Irmãos, não sei se vocês viram. Você que está assistindo aí pelo Facebook, vai assistir junto com a gente. Compartilha essa live, compartilha esse momento de estudo. Estamos falando sobre a palavra de Deus. O verbo vivo, a própria Bíblia diz que esse verbo vivo é Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o alimento. Quando a Bíblia se refere a ele como pão, se fala como ele é o alimento das nossas vidas, assim como a palavra é o alimento na nossa vida. Não sei se você viu aí no Facebook. Coloca aí para ativar as notificações. Para toda vez que nós tivermos uma atividade na igreja, você ser abençoado com o que estivermos fazendo, irmãos. Tudo que fazemos aqui, ou o que pretendemos fazer, é para a honra e glória do nome de Jesus. E para disseminar, disseminar, disseminar o evangelho, propagar a palavra, dizer o quanto que ele é bom, o quanto que o reino de Jesus precisa ser propagado. Os irmãos que estão aqui na igreja conhecem a Patrícia, filha da pastora. Teve um problema, um princípio de AVC, está na UTI, está internada. E eu quero começar essa live clamando o nome de Jesus. No grupo de oração, tá lá, irmãos? Clamando o nome de Jesus. Então, eu quero usar a sua vida para nós venhamos a clamar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai amado Jesus, Eu quero, Senhor, primeiramente agradecer por esse momento, esse culto, Deus amado, de ensinamento. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Deus, pedir para que o Teu Espírito Santo visite aquela UTI, aquele hospital, Senhor, em Guarulhos, Deus. Na Tua serva, Pai, pastora Patrícia, Senhor, com esse princípio de AVC, Senhor. Mediante, Papai amado, ainda as vindas de pressão alta, Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero usar a fé, Deus. A fé que nós estamos pregando, Senhor. A fé que o Senhor nos ensinou. A fé que nós estamos pregando nos cultos de quarta-feira, como campanha, Senhor, a fé e seu poder. O poder da fé, Senhor, pode alcançar aonde ela está agora e agir com milagre e que todo esse mal desapareça, Jesus. Nós sabemos que tudo que acontece é a sua permissão, Deus. Eu não sei qual o propósito disso na vida da Tua serva, mas em nome de Jesus, a minha oração, a oração dos meus irmãos agora, Senhor, em concordância, em clamor é visita aquele leito de hospital, levanta ela, Senhor, agora. Agora, em nome de Jesus, Pai, que todo o mal desapareça, que todo o Senhor, princípio de AVC, ou que vier depois, suma. Em nome de Jesus, Pai, que haja cura, restauração da saúde, da vida, Senhor, em nome de Jesus, na vida da Tua serva, Senhor. Tranquiliza o coração dos pastores, Pai. Acalma, Senhor, o coração da pastora, Senhor. Visita também ela, Senhor, com a saúde agora, Senhor, em nome de Jesus. Ela é uma serva que está nas Tuas mãos, Pai. Um grande milagre nessa terra ela é, Jesus. Visita o coração do pastor José Martins, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que em oração ainda nos encontraremos, Senhor, até ouvirmos o grande testemunho de vitória, que os Teus servos irão alcançar, e que também será a nossa alegria, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder da oração, Pai. Amém. Amém, irmãos? Estamos na lição. A lição é essa? A inspiração divina da Bíblia pode se assentar, meu irmão. Aqui está o Diácono Maurício. Para você que não conhece no Facebook, Diácono Maurício, você está lecionando essa aula. Próxima aula vai ser lecionada pelo Diácono Donizete, né? Acompanhe aí, meu irmão. Fica aí com a gente na live, nesse estudo, e eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado grandemente. Diácono. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a oração, ela alcança aquilo que o nosso braço não alcança, não é verdade? Então, quando nós oramos, Deus trabalha. Quando Pedro foi preso, o anjo foi buscar ele lá na na prisão. Mas quem foi buscar o anjo foi a igreja que estava orando. Irmãos, eu vou pedir agora que os irmãos, é por gentileza, é a lição número dois, a lição número dois, a inspiração divina da Bíblia. Na verdade, irmão, nós já começamos esta lição na sexta-feira retrasada e faltou um último tópico. Então, eu acredito que a nossa aula hoje vai ser algo, uma duração aí, menos de uma hora, acredito eu. A gente vai dar uma repassada naquilo que nós já falamos na sexta-feira retrasada, né? Sexta-feira passada, nós estivemos aí na aula interrompida devido ao a vigília que nós tivemos, ao culto que nós tivemos aqui na igreja. Então, eu vou estar dando uma recapitulada aqui para que a gente possa lembrar aquilo que foi abordado na sexta-feira retrasada e concluir o último tópico da lição que faltou, faltou muito pouca coisa aqui para a gente terminar, mas eu não tenho eu não tenho pressa, né, irmão, de concluir a lição. Eu quero, eu gosto de fazer as coisas bem detalhadamente para que não fique nenhuma sombra de dúvida aí na 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 mente dos irmãos. Tá calor aí, Martim? Amém, amém. Irmãos, então, nós estamos na lição, estamos estudando a revista da CPAD, né, irmãos, esse nesse trimestre aqui, é a supremacia das escrituras, um tema que eu acho muito, muitíssimo importante, irmãos, nos dias de hoje, onde a Bíblia, ela vem tendo cada vez menos espaço aí é em alguns lugares, né, em algumas igrejas. Então, irmãos, é de suma importância a gente se debruçar sobre a Bíblia e é conhecer a Deus através daquilo que ele deixou revelado na sua palavra para nós. Então, é nós damos início, então, na sexta-feira retrasada sobre a aula é a inspiração divina da Bíblia. Então, é a inspiração é da divina da Bíblia, a inspiração do Espírito Santo, é o agir de Deus mediante a ação do seu Espírito sobre a vida dos escritores, sobre a vida daqueles que escreveram a palavra de Deus. A revista nos dá aqui, irmãos, o que que vem a ser essa inspiração do Espírito na 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 autoria da Bíblia? O que diferencia a Bíblia, irmãos, de todos os demais livros do mundo é a sua é a sua inspiração divina, né? Como nós falamos sexta-feira retrasada, a Bíblia, ela é um livro de letras vivas. Ela não é como uma revista que a gente lê hoje, né? Um jornal que a gente lê hoje e amanhã esse jornal não tem mais serventia nenhuma, ela vai virar forro de gaiola, né? De passarinho. Agora, a Bíblia, irmãos, ela é um livro de palavras vivas, porque Deus, então, ele soprou o seu Espírito na vida dos seus autores. Então, o que difere a Bíblia de qualquer outro livro, irmãos, é a sua inspiração divina. E é devido à inspiração divina que ela é chamada a palavra de Deus, né? Então, o que vem a ser a inspiração divina? Então, para melhor compreensão, vejamos primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, a inspiração é o ar entrando dentro dos nossos pulmões. E a inspiração do ar que temos fôlego para falar. É pela inspiração do ar que nós temos fôlego para falar. Daí o ditado, né? Falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. É o que chamamos de expiração. Pois bem, a palavra de Deus, pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu espírito. Portanto, a inspiração divina, ela é influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Então, é importante que quando Deus, ele inspira, ele inspirou os escritores a escrever a Bíblia, ele também é responsável em preservar a sua palavra, de modo que ela não saia com nenhum erro, né? Uma vez que é, Deus usa pessoas. Exatamente. Exato. Exato. Aquilo que é uma aparente contradição, na verdade, é uma falha de interpretação que as pessoas têm hoje. mas a Bíblia, ela não se contradiz. Então, Deus, ele preservou a sua palavra para que ela não saísse com nenhum erro na sua confecção, na sua escrita, né? Nós vemos aí que a Bíblia foi escrita por 40 homens, por volta aí de 1.600 anos, homens de diferentes funções, reis, sacerdotes, levitas, pastores, Todos eles, Deus soprou o seu espírito e inspirou estes homens mediante a ação do seu espírito para escrever a sua palavra. Irmãos, nós vimos, então, na sexta-feira retrasada sobre a doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina, nós vimos na sexta-feira retrasada, porque a Bíblia, ela é um livro que ela provém de Deus. Ela não provém do homem, né? A Bíblia, ela não é um livro fruto da imaginação de um homem, não é fruto da imaginação do homem. A Bíblia, ela tem a sua origem em Deus. Então, ela reitera, ela reivindica, né? A todo momento que a mensagem que ela contém, ela vem da parte de Deus. Há um texto muito citado aqui pelo autor da revista, que é o texto de 1 Pedro, que fala que toda profecia ela não é de individual interpretação e homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a inspiração bíblica, ela é divina. Então, essa foi a primeira utópica que nós abordamos. Até, nós falamos, inclusive, sobre os sinais diacríticos, Que seriam os acentos, as vírgulas. tudo isso, irmãos, provém de Deus. Então, o Senhor Jesus falou lá em Mateus 5, 18, que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Então, nada ficará, irmãos, sem que se cumpra na terra, nas nossas vidas. Então, a inspiração bíblica, ela é divina. O segundo tópico aqui da revista que nós falamos, que é a inspiração bíblica, ela é verbal. Então, ratificamos que a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Essa tradução, ela vem do termo grego, telpinestos. O que é telpinestos? Tel, do grego, Deus, e pinestos, sopro. Então, a Bíblia, ela foi soprada por Deus. Nós podemos dizer que Deus, então, ele soprou o seu espírito. Desse modo, a inspiração, ela é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Mas, isso não quer dizer, irmãos, que foi um ditado, que Deus ditou a Bíblia para que os escritores a escrevessem. Deus usou a cada escritor segundo a sua condição, capacidade intelectual, de inteligência, cada um dentro ali das suas limitações, mas Deus, ele, mesmo diante das limitações desses autores, como eu disse, Deus, ele preservou a sua palavra para que ela não saísse com nenhum tipo de erro. Então, diz assim, porém, os autores bíblicos, eles não foram usados de forma automática, como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com a sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, segundo a Pedro 1,21. essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas escrituras. Aí nós temos, eu citei até na sexta-feira retrasada, os estudiosos do grego, quando eles analisam os escritos de João e de Lucas, eles veem uma diferença na linguagem. Lucas, ele emprega uma linguagem mais rebuscada, ao passo que João, ele escreveu as suas epístolas num grego mais comum, num linguajar mais, como a gente pode dizer, menos acadêmico, vamos dizer assim, porque Lucas era médico. Vamos supor que Lucas escrevia nos recônditos dos seus tabernáculos, e João escrevia de uma forma mais simples, mas Deus, então, ele não interfere nisso, ele usa, ele usou esses autores com as suas limitações para escrever a sua palavra. Sim. a gente sempre, a gente entra naquele contraste, muitas pessoas falam, eu não preciso estudar porque na hora o Espírito Santo me capacita. Mas isso é perigoso também, né? É que a questão de não estudar não tem a ver com o tipo assim, o jeito, né? Por exemplo, o João pregava, falava de um jeito, o Lucas falava de outro. É o falar diferente. Por exemplo, se eu for pregar, eu prego diferente da Marta, prego diferente de você. Que a gente pregue a palavra, que a gente saiba o que está falando, que a gente tenha contexto bíblico, que a gente tenha vida com Deus, né? O importante é sempre ter aquela unção, né? A gente nunca depender de conhecimento, mas também não deixar de estudar, né? Então, a gente vai ver ali que a gente vai entrar, a gente vai voltar a falar nisso sobre as limitações dos autores, né? Então, irmãos, a bíblica, a inspiração bíblica ela é divina, né? Porque ela provém de Deus. A inspiração bíblica ela é verbal, porque o Espírito Santo soprou na vida dos autores para que eles escrevessem aquilo que Deus queria que fosse escrito. E, por último, a inspiração bíblica ela é plenária. O que que é plenária? Plenária, ela vem de pleno. Então, todos os livros da bíblia de Gênesis Apocalipse, ele tem o mesmo peso de autoridade. Não existe um que tenha menos autoridade do que outro. A gente vai ver que 5 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é divinamente inspirada. Então, de Gênesis a Apocalipse, cada centro, irmãos, cada vírgula foi inspirado por Deus e tem autoridade. Exatamente. Exatamente. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E a gente vai ver lá na frente que a Bíblia de Gênesis Apocalipse ela aponta para uma pessoa. E a gente vai estar vendo isso também. Então, a inspiração bíblica ela é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma, toda a escritura é inspirada. Segundo Timóteo 3,16 A inspiração da Bíblia é essencial e única. Não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. aos romanos lemos que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15,4 Então, nesse aspecto ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus plena, sem erros e sem falha alguma. Agora, no segundo tópico da lição aqui é a inspiração divina e os autores da Bíblia. Então, aqui a gente vai entrar no campo do instrumento, da ferramenta. Qual foi a ferramenta que Deus usou para escrever a Bíblia? Pessoas, né? Pode falar. A gente vê aqui que está escrito assim sem erros e sem falha alguma, né? A palavra de Deus. E a gente vê pessoas que usam textos isolados ou com textos para dizer que aquilo é a única verdade e o resto da Bíblia falhou. Quando você fala com um espírita que eu já falei com um amigo meu, ele se baseava na questão de ressurreição quando ali com Jesus Cristo apareceu Elias. Foi Elias e? Moisés, né? Moisés. No monte, né? Isso, no monte da transfiguração. Elias e Moisés. E que ele falava assim, eu falava assim, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Ele falava assim, você não lê a Bíblia? A Bíblia tá escrito que o filho onigênito é Jesus. Ele só tem um filho. Aí eu falei pra ele, você continuou lendo a Bíblia? Porque todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Herdeiros da promessa e co-herdeiros com Cristo. Então, ela é inerrante, ela não falha. Mas homens falham com ela quando pegam só contextos para dizer que é a única verdade. Não. Ela é a verdade total. Não pode ser metade. E você falha quando você faz isso. Religiões falham totalmente quando pegam coisas em partes e que é só aquela verdade. Se você tirar uma vírgula, você falha. Você falhou, não a Bíblia. O que você tá tentando fazer ou criar, tá falhando. Não a palavra de Deus. É aquela triste história daquele pastor, né? Você lembra? Quando o repórter foi entrevistar ele, né? Que ele tinha uma mulher e ele tinha uma amante porque Deus mandava ele adulterar. Mas, na verdade, o que ele tava acontecendo, ele tava lendo de uma forma errada. Ele não tava mandando ele adulterar, né? Referindo, se não me engano, a Oseias. Quando Deus manda o Oseias se casar com uma prostituta, né? é aquela... Porque a Bíblia, irmãos, ela é até um livro onde você precisa, sim, do auxílio do Espírito Santo, mas lê com atenção. Porque, às vezes, um texto que você lê de uma forma, assim, displicente, distraída, ele pode roubar, ali, o verdadeiro significado dele. Lembrando aquilo que o pastor falou, todo o texto, ele tá inserido dentro de um contexto. É como, vamos supor, eu quero fazer uma propaganda de uma prancha de surf. Eu posso estar nessa prancha, assim, com uma floresta atrás de mim? Não faz sentido nenhum. Tem que estar no mar. Então, assim, irmão, todo o texto, ele tem um contexto. Um texto que é usado, por exemplo, pelos homossexuais, é a amizade de Davi com o Jonatas. É, que eles falam que, aqui, Davi e Jonas ali eram homossexuais. Então, é uma terrível distorção bíblica, né? Porque são coisas que a própria Bíblia condena a homossexualidade. Então, ela não pode se contradizer. Então, a gente pode até estar fazendo, pastor, quando acabar aqui a... é... 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 isso, é... é... porque eles falam que... eles falam que o relacionamento de Davi com Jonas era um relacionamento homossexual. É... tudo se distorce, né? A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, Deus, ele preserva a sua palavra. No segundo subtópico aqui, as limitações dos autores, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia. Irmãos, quem tiver com alguma dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão aqui. Estou lendo aqui o segundo subtópico, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Então, eu gosto aqui dessa menção aqui do Tiago 5,17, que é Tiago falando de Elias. Quando a gente olha para Elias, Elias orando ali no monte, descendo o fogo do céu, consumindo o holocausto, a gente muitas vezes cria uma imagem de um supercrente. E um pouquinho mais para frente a gente vê Elias numa tempestade depressão no fundo de uma caverna. Pedindo a morte. Então, irmãos, ser crente não é ser super-homem. Ser crente também é ter fraquezas e levar essas fraquezas aos pés do Senhor. Então, eu gosto aqui como o Tiago fala de Elias, que ele fala que ele era um homem sujeito às mesmas tentações do que nós. Sujeito às mesmas falhas. porque a nossa matéria-prima é a mesma. Nós viemos de uma mesma matéria-prima, do barro. Nós somos barro. Algo que me faz pensar, Maurício, hoje em dia é que se fosse para nós, se fôssemos nós hoje os escolhidos a escrever alguma algo algo bíblico, a escrever a palavra de Deus. Porque a gente vê o pouco interesse em conhecer, o pouco interesse em ter comunhão, porque esses homens para escrever e não escapar uma vírgula tinha que ter comunhão. Exatamente. Tinha que ter comunhão profunda de só escrever o que Deus estava mandando. De não querer se aparecer de forma nenhuma, de querer que toda a escritura fosse para a glória de Deus, de não acrescentar nada dele. Eu fico imaginando hoje a inspiração que homens hoje têm para estar no altar, inspiração que homens têm para serem um pastor, para serem da mídia e deixarem com que só apareça a glória de Deus. O contato com cada homem de Deus hoje quer ter com a palavra diariamente para ser um verbo vivo, para pregar o verbo vivo. Se fôssemos nós hoje, será que seríamos escolhidos? Com tantas distrações que há no nosso meio, sabe? A gente pode pensar nisso é algo tremendo, né? É difícil. Obrigado, Stéphus. É até um insight que eu tive aqui, gente, parece que Deus ele tem um ele tem um quê ali com aquele que é o menor, né? Hoje eu estava trabalhando e eu estava trabalhando e pensando, né? Comigo. Quando Samuel foi na casa de Gessé escolher um rei, uma vez que ele já havia reprovado Saúl, e aí Gessé ele passa todos os filhos dele na frente de Samuel e Deus falando não é esse, não é esse, não é esse. Quer dizer, nem o próprio pai de Davi parou para pensar, não, espera aí que eu tenho Davi lá no campo que está pastoreando minhas ovelhas. E era justamente a pessoa que Deus havia escolhido. então parece que Deus ele não escolhe aqueles que se se auto-intitulam capazes, né? Os próprios filhos de Eli talvez eles seriam os sucessores do seu pai. Isso. O Finifinéas. O Finifinéas. Da onde que vem? De uma mulher que é estéreo que está chorando nos pés que quer só um filho. A gente vê Gideão o que ele fala? Eu sou o menor da minha casa. Exatamente. Eu sou o menor da minha família. Jesus, quando, se não me engano, André, irmão de Filipe, chegou em Filipe e falou, olha, eu conheci o Messias. Ele virou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Daniel, que era cativo. Cativo, vem de uma terra escrava. Marta, ele parece que ele tem prazer em chamar os improváveis. Aquelas pessoas que ninguém dá nada, é esse que Deus vai lá e escolhe para usar no seu reino, né, irmãos? Quando o Samuel foi lá na casa de Saúl e escolheu o rei, como você disse, se você for notar, Samuel só estava escolhendo por aparência, mas Deus estava escolhendo o coração. muitas vezes, aos olhos humanos, carnais, é só por aparência, mas a gente não sabe o interior da pessoa, o que a pessoa pensa, esses negócios. Já Deus sabe de todas as coisas. Por isso que ele escolheu o Davi, porque ele era o mais puro entre os sete, sete, entre os sete mãos dele. foi o que Deus falou, não olhe para a aparência porque eu vejo o coração, irmãos, vamos correr aqui que o tempo está passando. No terceiro subtópico aqui, irmãos, o autor da revista fala sobre os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então, vamos lá. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa. O que é narrativa? Alguém contando uma história. Então, quais os livros que se enquadram numa narrativa? Então, o autor da revista colocou aqui, 1º e 2º Samuel. Nós temos aí os livros poéticos, que é Salmos, os provérbios, Jó e Eclesiastes, se não me engano. Aqui ele colocou só Salmos, mas tem mais. Então, o Salmos é um livro poético, o livro de provérbios. Então, isso chama-se gênero literário. Agora, oi? Não entendi. É poético, é poético, são cinco livros poéticos. Ele não cita os cinco aqui, mas ele coloca aqui Salmos, só que ele cita provérbios, mas provérbios provérbios também é um livro poético. Então, são gêneros literários, narrativa, poesia, e também há figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas. Então, aqui nós temos os textos, essa aqui é uma aula que já tivemos esta aula, então, quem quiser pode estar acessando lá os textos bíblicos, quem tem a revista. nós temos parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas e símiles. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Aqui, a própria revista, ela nos dá aqui alguns exemplos, ou seja, alegoria é um modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sob forma figurada. Então, por exemplo, quando Paulo está falando lá em Gálatas das duas alianças, ele cita Agar, Agar e Sara, como Sara figura uma aliança e Agar figura uma aliança e Sara figura outra aliança. Nós temos também a hipérbole, aquela força de expressão, morrer de rir, chorar rios de lágrimas, então, isso é chamado de hipérbole. Nós temos também a símile. O que é a símile? Ela vem de algo semelhante. É uma figura de linguagem que denota o que é semelhante, é análogo. Exemplo, sede prudentes como a serpente. E nós já falamos aqui dos sinais diacríticos, é o sinal gráfico que junto à letra altera a sua fonologia, que são os exemplos do acento, o acento agudo, a cedilha, o tio e etc. Nós falamos também, irmãos, que foi onde a gente gastou mais tempo na última aula, da linguagem do senso comum. Eu tive a oportunidade nessa viagem que fui fazer, eu fui falar com, tive a oportunidade de falar com um tio meu, que ele é pastor, e ele está tendo essa... E na dúvida, eu fui perguntar para ele mais sobre essa linguagem do senso comum, porque eu achei assim em que ele estava ferindo um pouco a literalidade do texto. Então, ele acabou me explicando aqui e a gente não sabe tudo, a gente erra, por isso que é importante a gente sempre escrever a lápis, porque aí se tiver errado, a gente volta, a ler e apaga. Então, o que o autor quis dizer aqui, por exemplo, quando lá em Josué 1,15 faz alusão... Não, Josué 10,13, vamos estar lendo essa passagem aqui, irmãos? Josué 10,13? Vamos, nós tivemos uma queda de energia aqui, o pessoal que estiver assistindo no Facebook aí, dá um feedback para nós aí se está chegando áudio, áudio e vídeo aí para todo mundo, ok? Irmãos, eu estava falando aqui sobre a linguagem do senso comum e nós lemos ali a passagem que o autor aqui da revista ele cita, que é Josué 10,13. Vou estar lendo de novo que foi a hora que caiu a energia aqui. Do 12 em diante. É do 12 ao do 12 ao 12,13. Josué 10, 12,13. O que quiser ler pode ler, passou. Isso, Josué 10,12,13. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijonlon Aijalon Aijalon e o sol se deteve e a lua e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto o sol pois se pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso. Diz assim, irmãos, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos rubenitas, também dos gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol. Então, toda aquela região no nascer do sol, quando o sol nascia, toda aquela religião que o sol iluminava ao nascer era a herança das tribos dos rubenitas, dos gaditas e o autor da revista cita também este texto que é sobre a batalha dos amorreus. Ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. O que os autores irmãos não sabiam naquela época é que não é o sol que parou, porque o sol, a gente fala que o sol nasce e o sol se põe, mas na verdade quem se move é a terra. Então, falar que o sol parou, que o sol se deteve é o que o autor está falando de uma fraseologia comum. Ele usou um linguajar onde as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo ali, mas não é que o sol se deteve, porque o sol não se mexe, quem se mexe é a terra. Só que esse conhecimento científico não era conhecido na época dos autores. Então, eu pesquisei aqui, na minha Bíblia Shed, aqui nos comentários, sobre essa passagem. Diz assim, Josué falou ao Senhor, sol detente e tu lua. Então, ele fala assim, há quem afirme que o episódio não passa de uma simples narração poética, tendo de real somente a intervenção de Deus em favor de Israel, mas não há motivo para se rejeitar a interpretação literal. Deus faz grandes milagres que os homens da ciência mal compreendem. Para ele, nada é impossível. Então, ela fala aqui, a palavra hebraica utilizada aqui nesse texto, daman, não significa só detente, mas também silencia-te, acaba e para. Uma vez que não há referência a este milagre na história de outras nações, há a possibilidade de que Deus fez o milagre só nesta região, em vez de paralisar o movimento da terra em seu eixo, há a possibilidade de se prolongar o dia pela refração da luz. Então, ele cita aqui um comentário bíblico aqui de onde ele tirou esse estudo aqui. Então, irmãos, o que o autor da revista está falando aqui é que foi apenas uma linguagem para que o povo daquela época entendesse, mas isso literalmente aconteceu, ok? Vamos falar aqui, irmãos, agora na reta final aqui, o Espírito Santo e a Bíblia, o terceiro subtópico, tá? O terceiro subtópico aqui, eu não sei na revista do aluno que folha que está, que página que está, onze, isso, o Espírito Santo e a Bíblia. Irmãos, nós estamos aqui na reta final agora, que foi onde nós paramos na sexta-feira retrasada. Vamos lá. E é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é diferente de hoje. Então, como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, ele vinha sobre o rei, sobre o profeta, então o profeta se tinha que profetizar, ele profetizava, ele fazia o que tinha que fazer e o Espírito Santo se ausentava dele. É diferente, hoje nós somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela difere dos dias de hoje. Então, como é que a gente sabe que os livros do Antigo Testamento, eles são inspirados pelo Espírito Santo, por Deus? A arca desaparece e aí aparece nós, como aqueles que precisam levar a presença de Deus, os mandamentos, levar, ser aquele que vai a presença vai habitar, morar dentro, a gente vê que ela desaparece e não acha mais, não acha mais. E numa palavra simbólica, essa a palavra, a presença, a lei, o mandamento, precisa habitar dentro de nós. Exato. e simbolicamente a gente precisa ser a arca onde Deus visitava, que vinha sobre nós. Ontem, foi ontem que eu li na abertura da oração sobre o incenso, que Deus falava que ele queria uma essência exclusiva. Era para se fazer uma essência exclusiva, ele dava os itens a qual a exclusividade e aquela essência não podia ser copiada, era só para ele e que através daquele incenso, daquele aroma, ele ia vir e visitar o seu servo. Era algo separado até o cheiro que Deus queria. O incenso ele ficava na frente da arca onde Deus se manifestava. Ninguém, ele disse, ninguém faça um aroma igual e use para outras coisas, é só para mim. E aí a gente vê que o nosso louvor da oração tem que ser único. Tem que ser só para ele. É porque na tipologia bíblica o incenso ele é a oração dos santos, né? Você vê lá no livro de Apocalipse Ele não quer que o seu amor pela sua esposa seja igual ao seu amor por ele. Ele não quer que a sua dedicação ao seu trabalho seja igual à dedicação que você faz ao trabalho para ele. Ele não quer que a sua entrega ou a sua oferta seja a mesma oferta que você dá para a sua esposa ou para alguém que não seja melhor para ele. Ele quer que tudo que seja para ele seja exclusivo, separado, porque através disso o que ele faz? Através dessa exclusividade ele tem o contato dele com a gente, ele nos visita nessa exclusividade para nos abençoar, para ser um Deus com a gente. Então, irmãos, como é que a gente sabe que os livros do Antigo Testamento eles foram inspirados por Deus? Então, o que o ator da revista ele faz aqui? Ele pega, por exemplo, aqui, Juízes citando os escritos de Moisés, que é o Pentateuco. Então, ele fala aqui, ó, a Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Então, é como se o livro de Juízes entre aspas, ele validasse aquilo que Moisés havia escrito. Então, ele continua nessa mesma sequência. Ele fala, Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Então, a gente encontra isso. Eu não vou ler aqui para uma questão de tempo, irmãos, mas você pode ver lá Esdras capítulo 1, versículo 1 e Esdras capítulo 5, versículo 1. Então, Esdras, ele está, entre aspas, validando, ele está citando os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu espírito mediante os profetas precedentes. Então, Zacarias 7, 12. Nós temos aqui também o próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livro inspirado. Lucas 24, 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Um autor citando o outro. Juízes citando Moisés, Esdras citando Jeremias, Ageu e Zacarias. Zacarias citando todos os profetas precedentes a ele, validando ali os seus escritos. Então, a gente vê que os livros, eles eram citados por outro autor. Não tinha aquele negócio de falar, não, Jeremias, os escritos de Jeremias não é inspirado. Não, não é isso que acontece. A gente vê até o próprio Jesus lá no Novo Testamento, ele citando o profeta Daniel, vamos colocar assim, invalidando aquilo que Daniel. O próprio Jesus também cita o livro de Jonas, fazendo a menção de Jonas ali no ventre do peixe. Então, a Bíblia, os próprios autores, os próprios escritores, eles citam outros escritores. Então, a gente vê que os escritos do Antigo Testamento, eles foram também inspirados por Deus. E nós temos agora no segundo subtópico, a inspiração do Novo Testamento. Então, aqui, o autor da revista, ele cita dois pressupostos básicos da inspiração dos livros do Novo Testamento. O primeiro pressuposto ali que o autor cita é a promessa de Cristo de enviar o seu Espírito para guiar os discípulos. A gente encontra lá no Evangelho de João 14, 26. Vou estar fazendo essa leitura aqui. João 14, 26. Então, o primeiro pressuposto ali dos livros do Novo Testamento, da inspiração desses livros, é Jesus prometendo enviar o seu Espírito. Lembrando aquilo que eu falei, no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha ali sobre o profeta e ele se retirava. ao passo que quando Jesus ele volta ali para Deus, ele ressuscita e ele é assunto ao céu, ele roga a Deus então que envia o seu Espírito Santo para que o Espírito Santo faça morada então nos crentes. Pode ler, pastor. João 14, 26. Mas o conselheiro o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome e ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Exatamente. Então, o primeiro pressuposto aqui da inspiração dos livros do Novo Testamento é a promessa do Espírito Santo. É Jesus prometendo a vinda do Espírito Santo habitando em nós, né? Como o pastor acabou de ler aqui, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, irmãos, o compromisso do Espírito Santo é com a palavra de Cristo. A gente vai ver mais pra frente que o Espírito Santo ele testificaria de Cristo. Ele conduziria os discípulos a toda verdade. Então, o papel do Espírito Santo é apontar a Cristo. E aí, é isso que eu estava falando. A Bíblia, ela tem uma mensagem de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para a pessoa de Cristo. Então, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo ele vai ter compromisso com a palavra de Cristo, ele vai testificar Cristo, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de Cristo e guiar os discípulos a toda a verdade. Então, o primeiro pressuposto é a promessa do Espírito Santo. O segundo pressuposto é os textos que vindicam esse cumprimento. Então, há três textos aqui que a revista aborda, a gente não vai estar lendo os três, mas eu quero estar lendo aqui o cumprimento dessa promessa do envio do Espírito Santo à igreja. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Nós temos aqui também 1 Coríntios 2.10 e Efésios 3.5 Atos 2, do 1 ao 4. Isso, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impentuoso e encheu toda a casa em que estavam assentadas e foram visitas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começarão a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concediai que falassem. Amém, amém. Então, irmãos, essa é a descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o início da igreja aqui, a igreja começa aqui com o cumprimento dessa promessa de Cristo de que Ele enviaria o Seu Espírito. Então, agora o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo e eles começam então a escrever aquilo que nós temos hoje e reconhecemos como o Novo Testamento. Então, o que mais nós temos aqui? Os escritos bíblicos vindicam esse cumprimento. Nós acabamos de ler Atos 2, do 1 ao 4. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito. Então, nós temos aqui agora o Espírito Santo orientando Paulo naquilo que ele deveria escrever às igrejas e que suas epístolas são a Palavra de Deus. Nós temos aqui Romanos 15, capítulo 15, versículo 15 e 16, 1 Coríntios 14 e 37, Gálatas 1, 12, 1 Tessalonicense 2, 13. É os textos bíblicos aqui que embasam aquilo que nós estamos falando. E Pedro também, ele reconhece essa verdade e ele classifica os livros de Paulo como escrituras. Segundo a Pedro 3, 16. Eu quero estar fazendo essa leitura aqui. Segundo a Pedro 3, 16. Ô Maurício, eu estava falando com alguém que já visitou lá em Jerusalém, não lembro quem foi. Ah, foi o o pastor Adilson. Ele visitou uma das prisões que Paulo ficava, eu não lembro qual cidade que ele falou, uma das prisões que passava o esgoto do rio, do lado da prisão dele. Bem fedorento. E Paulo escrevendo, escrevo essa carta para ter desbão ânimo. Sabe, numa situação onde o próprio Paulo, a própria pessoa estaria recebendo um conselho, tem de bom ânimo, Deus é contigo aí na prisão. Mas ele, naquela situação, escrevia, totalmente, tem que ser uma pessoa totalmente que não está vendo para si. não está olhando para si, está olhando para a mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Eu confesso. Já entregue mesmo, entregue, e sabe que toda a sua vida, meu, ele é doido. Aos nossos olhos é maluco isso. Porque eles viviam num nível diferente de mim, de nós, vamos dizer assim. E o Adilson, ele falou que ele foi nessa prisão onde o próprio rio esgoto passava lá, ele foi na visita, ele viu lá e ele falou, foi uma das cartas que Paulo escreveu, foi naquela prisão e ele escrevia tem de bom ânimo, Deus é contigo e tal, tal, tal. Meu, eu sou, meus irmãos, eu sou apaixonado por toda a Bíblia, mas eu tenho um quê com as epístolas de Paulo, ele viveu numa dimensão assim que fora de série, né? Ele estava lá escrevendo a sua última epístola a Timóteo, preso, então ele sabia que dali ele ia para o martírio e para a morte, porque ele já falava assim, olha, eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação, que é uma oferta líquida, derramada, o que que ia derramar ali o sangue dele, mas a preocupação dele, pastor, que eu fico assim, perplexo, gente, eu não tenho palavras, ele fala, fala para Timóteo, traz a capa, traz o livro e traz os pergaminhos, olha a preocupação que ele tem face à morte, ele, não, traz a palavra, Timóteo, eu quero ler aqui, eu estou aqui preso, mas, sabe, traz os livros, traz os pergaminhos e traz a minha capa, então, a gente vê que na hora do, 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 estava no coração de Paulo ali, Paulo não estava preocupado que ele ia morrer, mas ele estava falando, Timóteo, olha, traz aqui os pergaminhos do livro, então, a cabeça do cara, onde que estava a cabeça dele, a preocupação dele não estava na morte, é, ele queria estudar, não, deixa, é, ele falou, ele falou assim, ei, Paulo, você vai morrer, tá bom, tá bom, Timóteo, traz a Bíblia aqui, que eu quero ler a Bíblia, a gente tem o morrer com uma perda, do que vai ficar, ele não, ele se perdesse tudo, e ganhasse o céu, era ganho pleno, ele escreveu isso, aliás, os bens que ele tinha, era só uma capa, mais nada, tremendo, tremendo, se for ver, quando ele era Saulo, ele era perseguidor, quando ele se tornou Paulo, ele se tornou perseguido, perseguido, é, se for ver, todos aqueles, todos os discípulos de Jesus, é, as pessoas que faziam a obra, não sei muito bem como é que, como falar assim, mas todos, eram, meio que prejudicados pelos, fariseus, pelos fariseus, eles, eles, eles queriam, quando Jesus vinha à terra lá, que ele curava no sábado, falavam que era proibido, os fariseus, que ele achou uma forma, dentro disso, pra poder, culpar Jesus, pra ele poder ser crucificado, se for ver, ninguém, meio que tinha piedade, assim, de, é, crucificar, ou machucar, ou, botar a ordem, sendo que Jesus, é o dono de todas as coisas, ele que pode ir tudo, e agora, tá querendo botar a ordem, no que ele é capaz, ou no que ele não é capaz, transformou uma pessoa que era perseguidor, que matou um monte de pessoas que eram cristãs, em um cristão, um apóstolo, que escreveu cartas para igrejas, e acabou morrendo, com o objetivo final, ser do céu, Exatamente. E aí, irmãos, a gente vê que não havia, isso que muitas vezes acontece, nos dias de hoje, que é essa disputa, né, é, Pedro, ele cita, os escritos de Paulo, e ele compara os escritos de Paulo, com as escrituras, porque naquela época, não tinha o novo testamento, qual que eram as escrituras, na época de, dos apóstolos, era, os livros da lei, os profetas, e os salmos. Então, Pedro aqui, em 2 Pedro, no capítulo 3, é, eu vou ler aqui, a partir do versículo 14, 2 Pedro 3, 14, diz assim, Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação, a longa animidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, lembra aquilo que a gente falou, que Deus, então, ele sopra o seu espírito, sobre os apóstolos, né, e cada um escreve, segundo a sua capacidade, segundo a sua, segundo o seu conhecimento, então, Pedro está falando aqui, que Paulo, o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, torcem, igualmente, as outras escrituras, para sua própria perdição, então, aqui Pedro está falando dos escritos de Paulo, que os indoutos, eles torcem, juntamente com as outras escrituras, então, quando Pedro fala assim, os escritos de Paulo, e as outras escrituras, Pedro está colocando os escritos de Paulo, no mesmo patamar, né, daquilo que eram as escrituras, nos dias deles, que eram os livros da lei, né, os livros profetas, os salmos, então, não havia, né, essa, essa, essa rivalidade entre eles, né, eles, Pedro, ele enxergava Paulo como um homem de Deus, né, Pedro enxergava os escritos de Paulo, como escritos inspirados por Deus também, né, irmãos? E por último aqui, irmãos, é, é, o terceiro subtópico, é, a obra da regeneração, e a iluminação, irmão, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos, não vamos conseguir, entender, é, a Bíblia, eu tenho essa experiência de ter lido a Bíblia, né, sem, sem ter nascido de novo, irmãos, eu não entendia nada, nada, né, é aquela conversa que Jesus teve com Nicodemus, Nicodemus, você tem que nascer de novo, né, e Nicodemus, mas como assim, Jesus, eu tenho que entrar no vento da minha mãe de novo? Ninguém, ninguém, irmãos, que não tenha nascido de novo, né, consegue entender a Bíblia, você precisa nascer da água, e do Espírito, porque é o Espírito, que vai trazer a iluminação, para que você possa compreender, a Bíblia, é o mesmo Espírito, que vai pegar, essa palavra aqui, que nós estamos estudando, e vai aplicar, ao seu coração, é a obra do Espírito Santo, amém? as escamas caírem dos olhos, né, tanto para se ver, quanto para enxergar o que Deus está falando, quando ele falava por parábolas, não entendiam, não vai entender, não vai entender, exato, ele cita aqui, até Mateus 13, Mateus 13 e 15, que fala, né, que os fariseus, eles estavam com o coração endurecido, como diamante, então, porque o Espírito Santo, não, 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 não revelou, não iluminou o entendimento dele, para que eles pudessem, compreender, né, e serem salvos, tem um testemunho da Maria do Desterro, que ela, Rosa, ela, ela ainda é daqui, né, a Maria do Desterro, é, ela ainda é daqui, é que ela não consegue vir, ela mora em Santo André, mas ela é uma bênção, ela não conseguia ler, ela não tinha, não, ler mesmo, ela não era estudada, e ela disse para Deus assim, eu quero ler, Senhor, eu quero ler outra palavra, Senhor, eu quero ler, mas eu sou analfabeto, não consigo ler, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ela queria, tinha plena vontade de ler, conhecer a Bíblia, e um belo dia, lá em oração, 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 um belo dia, ela abre a Bíblia e começa a ler, ela começa a ler, entender as palavras, sem ter estudo, e aí depois que ela começou a ler, ela falou assim, agora eu quero entender, e aí ela tem, hoje ela tem conhecimento bíblico, leitura, sem ter o estudo, é, sem ter o estudo, aí depois ela foi estudar, para aprender melhor, para conhecer a palavra, mas antes de ter o estudo do homem, ela começou a ler a Bíblia, porque ela pediu a Deus, que ela iria conhecer, a letra, e ela, é o testemunho da Maria do Estevro, é muito bom, abençoa. Quem conhece a irmã Maria do Estevro aqui? A Martinha não conhece, É. Gente, eu não vou ler aqui o que a, eu vou, eu vou ler aqui na Bíblia, a ação do Espírito Santo, sobre a pregação, lembra aquele que a gente falou, Jesus enviaria o Espírito, e ele nos guiaria toda a verdade, e nos faria lembrar de todas as coisas, porque muitas vezes, irmão, a gente não consegue decorar, aquilo que a gente lê na Bíblia, aquilo, vai cair assim, entre aspas, cai no esquecimento, mas, quando você se vê muitas vezes, diante de uma situação, o Espírito Santo, vai te lembrar daquela passagem, que você leu, você nem lembra mais, mas ele vai te lembrar, só que para o Espírito Santo, te lembrar, irmão, você precisa ter a palavra de Deus, no seu arquivo, exatamente, você precisa ler, porque muitas vezes, aquela leitura que você faz, né, é uma leitura, você não tem uma situação, onde você possa estar, aplicando aquilo que você está lendo, mas, quem sabe daqui a um mês, você está passando por aquela situação, o Espírito Santo, vai te fazer lembrar, daquela passagem que você leu, agora, você quer ver a ação do Espírito Santo, sobre a pregação da Bíblia, Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 27, fala sobre Jesus, né, conversando com aqueles dois discípulos, a caminho de Emmaus, então, aqueles dois discípulos, estavam a caminho dessa cidade, e Jesus, então, ele entra no meio daquela conversa ali, né, no versículo 17, assim, Jesus fala, que palavras são essas, que caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então, o próprio Jesus, perguntando para esses discípulos, né, então, os discípulos, começou a falar o que aconteceu, olha, você parece que não é daqui, você não ficou sabendo as coisas que aconteceram, né, e aí, no versículo 25, Jesus vira a parede e diz assim, ó, nécios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, e entrasse na sua glória, versículo 27, e aí, Jesus, irmãos, ele começa a pregar, para aqueles discípulos, citando o que? Citando Moisés, e citando o livro dos profetas, então, diz assim, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes, o que deles se achava em todas as escrituras, então, aquilo que a gente falou, irmãos, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo, então, Jesus, caminhando com aqueles discípulos ali, ele começou pelo livro de Moisés, ele percorreu todos os profetas, os salmos, citando todos aqueles textos que falavam dele, né, aí o que aconteceu? Versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles, versículo 30, e aconteceu que estando com eles a mesa, olha aí a ceia, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe o deu, versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, aqui irmãos, versículo 32, a ação do Espírito Santo na vida desses discípulos, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, o nosso coração, quando pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as escrituras, então, a ação do Espírito Santo, irmãos, é justamente essa, de abrir os olhos do nosso entendimento, abrir os olhos do entendimento do nosso coração, né, outro texto também, irmãos, que fala a mesma coisa, nesse mesmo capítulo 24, só que agora, no versículo 44, quando Jesus então, ele aparece aos doze, e diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, versículo 45, a mesma coisa que aconteceu com os discípulos de Emmaus, aconteceu com os doze agora, ó, então, abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, então, a ação do Espírito Santo, é justamente, irmãos, fazer cair essas escamas dos nossos olhos, e fazer com que a gente compreenda, aquilo que a gente está lendo. Isso, lembrou. Imersão, um mergulho de novo no primeiro amor, nas primeiras coisas, né, no sentir a mesma coisa, porque que às vezes a gente, ouve hoje, ou lê hoje, e não queima de novo, sabe, precisa queimar de novo, precisa sentir o mesmo contato, às vezes eu estou indo, fora do caminho, me afastando um pouco da promessa, do que ele disse que faria, e ele está nos trazendo de volta, dizendo, não, que queime de novo a minha palavra em ti, que queime de novo o meu falar, que a minha presença te encha de novo, que você se lembre do que eu disse, que você se lembre de que eu não te deixaria só, que eu viveria com o Consolador, sabe, eles estavam se afastando, de tudo que era, eles precisavam aguardar, e Jesus vai, não, não se afastem, voltem, sabe, e quando a gente fala de palavra, Maurício, quando a gente fala de palavra, e fala de Paulo, e fala de Jesus, precisa arder de novo, de uma forma, com que a gente, crie realmente uma raiz, dentro de nós, uma raiz, que seja alimento mesmo, para que nós, como árvores, simbolismo de árvores, venhamos a gerar os frutos, da palavra de Deus, né meu, é uma coisa tremenda, a palavra é uma coisa muito simples, cara, muito simples, exato, que a gente olhar para ela, a gente consegue ver, esse Cristo, consegue ver essa verdade de Deus, e falar, meu, não consigo ver outra coisa na minha vida, não sei isso, Amém. Irmão, só finalizando aqui, eu vou ler aqui alguns textos, que a revista nos dá, sobre a obra da regeneração, e a iluminação, a Bíblia ensina, que o Espírito Santo, testifica de Cristo, e convence o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, João 15, 26, e João 16, do 8 a 11, desse modo, o Espírito Santo, atua no processo, da salvação, e produz a fé regeneradora, Efésios 2, 8, que vem pelo ouvir a palavra, Romanos 10, 17, nesse aspecto, o Espírito Santo, não apenas inspirou, as palavras da salvação, mas também as aplica, ao coração humano, a fim de regenerar, pelos pecadores, 1 Pedro 1, 23, sem esse mover do Espírito, não é possível, nem aceitar, nem entender, a palavra de Deus, Mateus 13, 15, 1 Coríntios 2, 14, essa ação, em conduzir o pecador, a compreender, as verdades bíblicas, chama-se, iluminação, porém, ressalta-se, que o Espírito Santo, ilumina, o que ele já tem, inspirado, não se trata, de nenhuma nova, revelação, Gálatas 1, 8 e 9, então a Bíblia, ela reivindica, a inspiração, do Espírito Santo, em todas as palavras, das escrituras, então irmãos, finalizando aqui, a conclusão, a conclusão, dessa aula, a Bíblia, ela é a palavra, de Deus escrita, ela foi inspirada, verbalmente, e seus autores, a escreveram, inspirados, pelo Espírito Santo, a inspiração, da Bíblia, ela é plena, ela é total, todos os livros, e palavras da Bíblia, tem total e completa autoridade, esse ensino concorda, como nós estamos usando aqui, a revista dos nossos irmãos, assembleanos, esse ensino concorda, com a declaração de fé, dos assembleanos, que lhe professa, crer que a inspiração divina, ela é verbal, plenária, da Bíblia, sagrada, única regra infalível, de fé e prática, para a vida, e o caráter cristão, irmãos, tem algumas perguntas, aqui no final da revista, por uma questão, de horário, nós não vamos estar abordando, essas questões, mas, eu coloco no grupo, você está no grupo, Martinho? Sim, entra, eu vou mandar então, essas perguntas, juntamente com a resposta, que está na revista aí, tá bom irmãos? Então nós, vamos estar encerrando, mais essa sexta-feira de estudo, para a glória de Deus, é sempre uma bênção, estar, aprendendo, irmãos, a respeito da Bíblia, da palavra, da atuação do Espírito Santo, nós teremos aí a lição, a próxima sexta-feira, será a lição número três, que será a inerrância da Bíblia, né, a Bíblia não contém erros, então será a próxima lição aí, ministrada pelo nosso querido diácono, Donizete, amém irmãos? Vamos estar encerrando aqui, pastor, quer fazer uma oração final aqui, para encerrar? Irmãos, domingo nós teremos aqui na nossa igreja, o nosso culto de Santa Ceia, amanhã, teremos o bazar, que hora o bazar? Amanhã teremos aqui na nossa igreja, o bazar, a partir das nove horas, irmão, venha, participar aqui, antes do bazar, nós teremos a oração presencial na igreja, presencial, e também vai ser transmitida via Facebook, e venha prestigiar, irmãos, compartilhe aí, nas suas redes sociais, o nosso bazar beneficente, que nós fazemos aqui na igreja, temos roupas aqui, irmãos, de qualidade, por um preço mega acessível, esse dinheiro tem sido empregado aqui na obra da igreja, nós temos aqui uma ação social que nós fazemos todo mês, e esse dinheiro tem sido empregado, irmão, nessa ação que nós fazemos, também, então, prestigiar, ah, também, temos também, no nosso domingo, nosso domingo de ceia, será o nosso culto de ceia, e a entrega das panquecas, quem, ainda dá tempo de encomendar, ainda ou já acabou as encomendas? Hoje ainda dá, hoje ainda dá tempo de encomendar, né, você que mora aqui na região, você que é da igreja, você que tem parente, que tem amigo, divulga, né, tem panqueca de carne, frango, presunto e queijo, são quatro panquecas, 15 reais, já compramos tudo, estávamos na correria hoje, compramos tudo, vamos deixar tudo pronto, para assim que encerrar o culto, lá para as 11h15, 11h30, os irmãos já podem vir retirar, tá bom? Algumas exceções, daqueles que não podem, eu vou estar saindo para entregar, tá bom? Quer fazer o abraço encerrando? Sim, você coloca de pé, você que está aqui na igreja, em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, aí, estende as suas mãos, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, te agradecemos por essa aula, por esse culto, por esse ensinamento, Senhor, nesse simples momento, Deus, nós sentimos a tua presença, vemos, Papai amado, o quão importante, precisamos estar conectados, com a graça, com o Espírito Santo, com a leitura diária, na nossa vida, com o nosso devocional, a ti, Jesus, o quão é importante, Senhor, para não andarmos, como discípulos, que se afastam da promessa, que se afastam do que o Senhor disse, mas, Papai amado, aqueles que andam, com Jesus Cristo, e que quando percebem, a quem estão distante, se voltam, aproximar da palavra, do Espírito Santo, do caminho e da verdade, em nome de Jesus, Pai, usa a nossa vida, grandemente nessa terra, Senhor, para sermos anunciadores, propagadores, do Evangelho de Cristo, Senhor, que o Senhor cresça em nós, e nós venhamos a diminuir, que a tua palavra, cresça na nossa vida, e que nós venhamos a desaparecer, para o Senhor aparecer em nós, que nós venhamos a nos dedicar, cada dia a mais, Senhor, em buscar o conhecimento, a qual Deus, Pai amado, ninguém tirará de nós, Pai, que nós venhamos usar, o conhecimento da palavra, para anunciar, que o Senhor vive e reina, salva, cura, transforma, e que é um Deus, que está pronto, a libertar, salvar, e curar, o homem, do seu pecado, das suas dores, dos seus males, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje, e para todos sempre, amém, que Deus abençoe. Cresçam, porém, na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, a ele seja glória, agora e para sempre, amém, 2 Pedro 3,18, falando do reino, se inscreva no nosso canal, e ative o sininho, para não perder nenhuma aula. E aí